Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos hoje terça-feira dia 22 de agosto hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha pensamos a intercessão de Maria para sempre estarmos na presença do filho dela que é o nosso salvador aquele que veio através do ventre de Maria para estar no meio de nós vamos ouvir o evangelho de São Lucas capítulo 1 versículo de 26 a 38 naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegra-te cheia de graça o senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontrasse graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará para todos sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se palavra da salvação glória a vós senhor irmãos e irmãs hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha Maria aquela que concebeu no seu ventre sagrado a graça da nossa salvação por isso que hoje para nós também é um dia muito importante porque recordamos em Maria a graça que Deus operou opera e vai sempre operar a favor da humanidade em Maria encontramos a graça de uma obediência total a Deus porque ela foi a concebida sem a marca do pecado original por isso que agradecemos a Nossa Senhora por tudo aquilo que ela nos deu que é o próprio Jesus o filho de Deus encarnado no ventre dela que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém dá-me a Deus tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto